Oi, gatinha. Oi, hein. Dá licença, eu tô um pouco ocupada agora no trabalho. Ocupada e gampeando papel assim? Bruno, você pode respeitar, por favor, o meu trabalho? Ah, não, claro que não. Eu esqueci. Só eu que tenho que respeitar os seus compromissos de trabalho, né? Tipo, tomar um porre. Tatiana, para com isso, vai. Quero ficar de boa com você. Desculpa por ontem. Quer conversar comigo? Não, tô trabalhando, já disse. Dá licença. Então tá bom, Fatinha. Eu volto pra acabar o seu turno.